E aí, pessoal? Estamos aqui para começar mais um episódio do Podcast Os Sócios, episódio número 58. E, como sempre, estou aqui com minha digníssima esposa, Malu Perini, host e rosto do podcast. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Então, tem isso. E aí, pensando em como a gente gasta os impostos hoje no Brasil. E essa é uma pergunta que eu vou fazer para o pré-candidato João Doria, como presidente, o que ele mudaria nisso. Porque, olhando no site Tesouro Transparente, qualquer um pode acessar. Entra lá Tesouro Transparente. Tem uma parte que mostra os gastos da União. Despesas pagas em bilhões e está atualizada até dezembro de 2021. 42% é despesa com regime geral de previdência social. Que, inclusive, é uma despesa que está caindo porque esse governo prometeu muitas reformas. Não fez a maioria das que prometeu, mas conseguiu fazer a reforma da previdência, que já estava engatilhada pelo governo Temer. E, no começo do mandato, eles conseguiram aprovar. A gente tem 12,4% com custeio social, que subiu muito durante a época da pandemia. E agora já está reduzindo, mas vai subir de novo. Qual seria o Brasil? Que está para ser feito agora. Pessoal ativo, 11,9%. Regime próprio de previdência social, para quem tem regime próprio. 9%. Investimento, 6,5%. Administrativo, 5,6%. E aí chegamos em dois gastos, que são aqueles que o pessoal mais vê a importância do Estado, mas para onde se destina muito pouco. Saúde, dos gastos da União, só representou 9,7%. E educação, 2,8%. Então, se a gente for somar aqui regime geral de previdência, pessoal ativo e regime próprio de previdência social, 62,9% dos gastos da União são com pessoal ativo e inativo. Então, a gente transformou o Estado em um esquema onde as pessoas pagam para manter as outras aposentadas, porque não fizeram reserva, viram um grande esquema de pirâmide. Eu ia falar tipo esquema de pirâmide. Está muito ruim isso. Bruno, lógico que está. É por isso que tem que mudar. Aqui em São Paulo, nós fizemos a reforma da previdência. E fizemos duas reformas que o governo federal do Bolsonaro não fez. Ele não fez reforma fiscal nem reforma administrativa. Nós fizemos. E a reforma previdenciária de São Paulo foi mais profunda do que a reforma previdenciária que foi feita no governo Bolsonaro. Que, aliás, foi covarde de não ter incluído a reforma dos Estados e também das prefeituras. Fez o mais fácil, o mais rápido. Quando podia ter feito uma reforma mais profunda, tinha condição para fazer e não fez. Aqui nós fizemos. Aqui nós reduzimos cinco estatais. Eliminamos cinco estatais. Pagamos, evidentemente, os custos previdenciários, os custos de demissão, se fossem as voluntárias ou aquelas determinadas, para diminuir o tamanho do Estado. E sabe o que aconteceu? Colocamos 53 bilhões de reais em caixa. 53 bilhões de reais que nós investimos em educação, em segurança pública, em proteção ambiental, no maior programa de saneamento do país, com o Rio Pinheiros, com a despoluição do Rio Pinheiros. Quatro bilhões de reais. Sabe qual foi o nosso investimento em educação no ano passado? Sete bilhões. Sabe quantas escolas de tempo integral São Paulo tinha? Em janeiro de 2019, 364 escolas. 100 mil alunos em tempo integral. Sabe quantos temos hoje, Malu? 1 milhão e 122 mil alunos. Temos 10 vezes mais alunos em escolas de tempo integral. Crianças que têm três alimentações por dia. Segurança alimentar, comem carne, comem fruta, comem verdura. Têm oito horas de aula dia nas escolas. Aprendem inglês. O currículo federal exige dois anos de ensino de inglês. Ninguém aprende inglês em dois anos. Agora são quatro anos no governo do Estado. Aumenta o nosso investimento. São mais professores, mais professores preparados para ensinar inglês. Mas olha que coisa linda. Uma criança de uma comunidade vai sair este ano, no quarto ano. Esse é o quarto ano do nosso governo. Falando o básico ou intermediário ou até o avançado em inglês. Porque teve oportunidade para aprender. Custou caro, mas custou o que era necessário. E como é que nós conseguimos recursos? Com a reforma tributária, com a reforma fiscal, 53 bilhões de reais. Sabe quantas obras tem o governo de São Paulo hoje em execução? Oito mil obras. Duzentos mil empregos vinculados a essas obras. Que obras são essas? Rodovias, rodovias vicinais, rodovias estaduais, rodovias rurais. Obras de metrô, obras de trens, obras de saneamento, obras de infraestrutura. Obras nos municípios, 645 municípios. Não há nenhum município em São Paulo, Bruno, que não tenha investimento por nenhum dos 645. Nenhum. Aqui provavelmente nós temos prefeitos e prefeitas que estamos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Todos têm. Seja do partido A, B, C ou D. Seja uma pequena cidade, média ou grande. Porque fizemos a reforma. Isso é um governo liberal. É um governo responsável. Só para finalizar, para te dizer uma coisa que é importante. Não para você, mas para os que estão nos assistindo aqui. Aqui não se rouba o dinheiro público. Aqui se respeita o dinheiro público. Sabe qual é o orçamento do Estado de São Paulo? 286 bilhões de reais. O orçamento de São Paulo, Malu, é maior do que da Argentina, do Chile e do Peru. E aqui não se rouba o dinheiro público. Aqui se administra bem o dinheiro público. Trouxe os melhores talentos que eu pude encontrar para administrar nas secretarias o governo de São Paulo, Bruno. Trouxe o Henrique Meirelles, que foi ministro da Fazenda. Aliás, foi um bom ministro da Fazenda no governo Temer. Trouxe o Rocieli Soares, que foi um grande ministro da Educação no governo Temer também. E que foi secretário da Educação do Estado do Amazonas. Eu não fui perguntar se ele tinha votado em mim, se ele era PSDB. Nem se ele morava aqui. Ele não morava aqui. O Meirelles estava aqui, mas ele era de Goiás. Trouxe o ex-ministro do Turismo, que eu acho que o turismo é uma fonte importantíssima de geração de emprego. Trouxe um catarinense, ele não tinha casa, não tinha domicílio aqui, nunca tinha votado em mim. Vinícius Lúmeres, fazendo um trabalho extraordinário nessa área de turismo. Trouxe o Sérgio Saleitão, carioca, que foi secretário de Cultura do Rio de Janeiro, foi ministro da Cultura também do governo Temer. Trouxe a Patrícia Hélio, uma menina brilhante, secretária de Desenvolvimento Econômico e Social. A Célia Parnes, que eu trouxe também do setor privado. Coloquei talentos, pessoas boas, competentes, sérias e honestas, para formar uma boa equipe. Escolhi um bom vice, o Rodrigo Garcia. Rapaz extraordinário, boa pessoa, correto, leal. Vice-governador, eu o nomeei como CEO. Eu fiz administração até aqui, vou continuar a fazer até o meu último dia como governador, como se fosse uma empresa. Mas uma empresa gerindo 46 milhões de pessoas em São Paulo, fazendo uma administração honesta e transformadora. Por isso é que nós fomos buscar a vacina, por isso é que fizemos a educação de tempo integral. Eu não fiquei reclamando e nem acusando os meus antecessores de não terem feito isso. E é isso que eu desejo para o Brasil. Um Brasil que dá certo. E é possível. Isso é possível. E é possível. Um Brasil que dá certo. Obrigado.